Verdade e Vida, um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Nós estamos começando mais um programa Verdade e Vida. E tenho alegria de ter aqui comigo o pastor Ricardo Mota. Alegria minha, pastor Hernandes, tem sido uma bênção muito grande acompanhar essas gravações do programa Verdade e Vida em nome da PECOM, que é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. A responsável também por esse ministério da nossa denominação. E tem sido uma bênção. Eu creio que hoje Deus vai falar mais uma vez através da sua vida. Qual o tema, pastor? Hoje eu quero tratar sobre Deus, o nosso verdadeiro refúgio. Tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós. Amém. Fique aí, eu já estou de volta para trazer uma palavra para o seu coração. Música Nós vamos tratar então do tema Deus, o nosso verdadeiro refúgio à luz do Salmo 121. Vamos ouvir a leitura do texto. Música Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Salmo 121 era um salmo de romagem. As caravanas desabalavam das vilas e cidades da Galiléia, da Judéia, da Pereia, de Samaria. Multidões e multidões subindo para Jerusalém nas festas judaicas. Na medida que o povo subia àquela cidade, a cidade do grande rei, iam cantando salmos. E um dos salmos que as multidões cantavam era o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Esta é a pergunta que nós ainda fazemos hoje. Quantas lutas, quantas provas, quantas angústias, quantas dores, quantos problemas graves, quantas enfermidades incuráveis, quantas feridas abertas, quantas situações adversas. Nós não temos saída, nós não temos resposta humana. Então vem a pergunta, de onde me virá o socorro? Esse salmo nos apresenta três verdades importantes que quero aqui compartilhar com você. Primeiro, por que Deus pode ser o seu socorro? Primeiro, Deus pode ser o seu socorro porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Se Ele do nada tudo criou, se Ele trouxe a existência às coisas que não existiam, então Ele é o Todo-Poderoso Deus. Para Ele não há impossíveis, para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem problema sem solução. Deus pode ser o seu socorro. Ainda que a sua causa tenha o carimbo de derrota, ainda que as pessoas já tenham lavrado a sentença de fracasso sobre a sua vida, Deus é poderoso para livrar você, restaurar você e ser o seu socorro. Segundo lugar, Deus pode ser o seu socorro porque este Deus é o vigia, Ele não dormita nem dorme, Ele é o guarda de Israel. Deus não cochila. Não há momento nenhum da sua vida que Deus seja pego de surpresa. Deus sabe o que está passando com você. Deus sabe a dor da sua alma. Deus conhece as lágrimas que correm no seu rosto. Deus conhece as suas noites indormidas e as suas madrugadas insônias. Deus sabe o drama que você está vivendo dentro da sua casa, lá dentro do seu lar. Deus pode ser o seu socorro porque os olhos dEle estão postos sobre a sua vida. Mas em terceiro lugar, Deus pode ser o seu socorro porque Ele é o Deus presente. Ele é o Deus que está tão perto de você quanto a sua sombra à sua direita. Você não pode fugir da sua sombra. Também você não pode fugir de Deus. Ele está do seu lado. Ele está perto de você. Ele segura você nos seus braços eternos. Ele coloca sobre você a sua mão. Ele cerca você com o seu cuidado. Ele é um muro de fogo ao seu redor. Ele é o Deus protetor. Portanto, diante da pergunta de onde me virá o socorro? A resposta é o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas eu quero trazer um segundo aspecto. Quando Deus pode ser o nosso socorro? Deus pode ser o meu, o seu, o nosso socorro quando os nossos recursos acabam. As vezes nós confiamos na força do nosso braço, no nosso dinheiro, na nossa saúde, na nossa influência. Mas chega um momento em que todos estes instrumentos de proteção falham e você não consegue mais ficar de pé escorado no bordão da autoconfiança. Quando os recursos humanos se esgotam, Deus entra com a sua providência, Deus entra com o seu socorro. Quando tudo parece perdido, Deus irrompe na sua história milagrosamente com poderoso livramento. Mais do que isso, segundo lugar, quando Deus pode ser o nosso socorro? Quando as circunstâncias da nossa vida são extremamente adversas. Quando as circunstâncias estão nos entrincheirando, nos encurralando e nós nos sentimos num beco sem saída. Deus traz livramento, Deus traz salvação, Deus traz restauração para a nossa vida também nessas horas. Deus pode ser o seu socorro em todo o tempo. Em todo o tempo, diz a Bíblia, Ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Você entra, você sai, você sai, você entra. Agora e o futuro, Deus encurrala você de todos os lados com o seu cuidado, com a sua proteção, com o seu livramento, com a sua restauração. Mas há uma terceira pergunta nesse salmo. Primeiro, por que Deus pode ser o nosso socorro? Segundo, quando Deus pode ser o nosso socorro? Terceiro, que tipo de socorro Deus pode trazer para você? Primeiro, o socorro moral. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Você e eu somos muito fracos. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Temos fraquezas, temos fracassos, cometemos pecados. Fazemos aquilo que nós não gostaríamos de fazer. Deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer. Mas quando nós tropeçamos e caímos, Deus nos levanta. E somente Deus, com a sua mão forte e poderosa, pode nos livrar de queda. A Bíblia diz, se você pensa que você está em pé, veja que você não caia. Só Deus pode aprumar os nossos joelhos. Só Deus pode nos livrar de escorregões morais. Só Deus pode nos livrar de quedas vertiginosas e perigosas. Deus é o nosso protetor moral. Que tipo de socorro Deus pode nos trazer? Segundo lugar, Deus pode nos trazer socorro espiritual. Diz o texto, Deus te livrará de todo o mal. Livrará a tua alma. Tem muitos males que rondam a nossa vida. Que nós não vemos, que nós não enxergamos. Que estão aí, urdindo, tramando contra nós. Que visam nos levar ao chão, à queda, à vergonha, ao opróbrio. Então este Deus nos livra de todo o mal. Ele nos livra do maligno. Ele nos livra do laço do passarinheiro. Ele nos livra da sedução do pecado. Ele nos livra da pressão do mundo. Deus livra a nossa alma. A nossa alma. Deus é o Deus que enxuga as suas lágrimas. Alivia a sua dor. Perdoa o seu pecado. Tira a sua alma do cárcere. Tira os seus pés deste terreno completamente gelatinoso. De um pântano. E põe os seus pés sobre uma rocha. Deus tira as vestes rotas, imaculadas, da tristeza e veste você com vestes de louvor. Deus é o Deus que restaura a sua sorte. Deus é o Deus que é refúgio verdadeiro. Deus é o Deus que é socorro bem presente na hora da tribulação. Eu quero orar em seu favor. Onde você está? Ore comigo nesse momento. Deus eu quero colocar a vida daqueles que estão nos assistindo nas tuas mãos. E te peço que tu apliques a tua palavra ao coração deles. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Antes de encerrarmos o programa Verdade e Vida de hoje, eu gostaria de louvar a Deus pela oportunidade de entrar no seu lar e compartilhar com você a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você foi edificado com a palavra que nós ouvimos ainda há pouco com o pastor Hernandes. Mostrando para nós que a esperança, os nossos olhos estão fitos no Senhor. Ainda que vivamos uma época tão difícil, de crise, de todo tipo, nós podemos confiar em Deus. Ele é o nosso socorro. Ele não dormita. Que coisa boa que essa palavra possa ter achado guarida no seu coração. Eu quero conclamar você para fazer parte conosco deste ministério. Você sabe, televisão é um meio de comunicação caro e nós precisamos juntar forças para continuarmos a veiculação do programa Verdade e Vida. Venha ser parceiro em missão. Ligue para nós de segunda a sexta no horário comercial e diga, eu quero ser um parceiro em missão do programa Verdade e Vida. E nós então vamos enviar até você a forma de você ser um comprometido conosco nesse ministério. E vamos também mandar como presente o livro Gotas de Esperança para a Alma. Um livro do pastor Hernandes que tem uma meditação para cada dia do ano. Gotas de Esperança para a Alma. É um livro que não é vendido. Nós mandamos de presente para você. Seja então parceiro em missão. De segunda a sexta no horário comercial 0800-119-105. E desde já, em nome da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós agradecemos. E também agradecemos a tantos outros irmãos que fazem parte de outras instituições religiosas e que nos ajudam aqui nesse ministério. Muito obrigado. É isso, né pastor? Isso mesmo, Ricardo. Deus abençoe a sua vida. É um privilégio sempre estar aqui do seu lado. Muito obrigado. Nós estamos encerrando então mais um programa Verdade e Vida. E se Deus nos permitir, no próximo domingo, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.